IUPI! Vídeo Novo! Ihuuu! Legal! Transformei esse lindo carrinho do Super Mario em um carrinho de controle remoto Porque aqui no canal Família Bugiganga, tudo que nós temos, nós temos que modificar Entendendo? Olha que top galera, vamos ver se ele funciona Vamos apertar aqui E agora vamos apertar o botão Pra frente Pra trás Ficou ótimo! Mas não tem como ter um carrinho desse sem ter uma pista Vamos ter que fazer uma pista Vamos testar ele primeiro O carrinho do Super Mario ficou perfeito Pode olhar que a placa aonde dá sinal de transmissão para o controle está totalmente do lado de fora E do lado de baixo nós tivemos que cortar ele para adaptar esse motor Mas vamos ver se ele realmente anda galera Ele desliza um pouco porque que é muito liso, mas ele vai pra frente Deu certo! Agora vamos levar lá embaixo e vamos dar um jeito de fazer uma pista muito top pra ele E esses daqui são os papelões que eu arrumei Para fazer a nossa pista de carrinhos Prontinho! Nós já temos um papelão suficiente aqui para transformar essa belezinha aqui em uma bela pista Vamos lá pessoal Temos tudo o que precisamos Eu acho que o Lucas vai amar Essa nova invenção cara Só que pra ser mais rápido Eu vou usar aqui esse pote E essa varinha mágica da bruxinha amorinha E vamos lá Pista me ajude A sair bem mais rápido do que o necessário Uau mano, deu pista demais Aquelas duas caixas de papelão Deu mega pistas Beleza Aqui nós temos algumas curvas Que eu acho que vai fazer um ângulo muito top Eu espero que tanto trabalho igual esse O nosso carrinho venha andar suavemente nessas pistas E venham ficar muito alegres Olha essa rampinha Olha Muito top cara Que leve Eu quero ver qual vai ser a reação do Lucas Na hora que ele vem a nossa pista Para o carrinho do Super Mario Eu acho que vai ser muito top Então Sem mais conversas Vamos lá fora e vamos procurar um lugar Para nós podermos amontar a nossa pista E começar a brincadeira Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver Eu tô tentando calcular aqui Qual vai ser o melhor lugar Para nós montarmos a nossa pista Talvez a caixa seja melhor Ou talvez aqui também Pode ser que fique legal Eu acho que eu poderia montar ela aqui Ficaria bem legal Mas Ou talvez aqui Mas na beira da piscina eu acho que não vai gastar Pode molhar Deixa eu pensar Ah, já achei Achei um lugar Na beira do jardim Ali vai ficar muito legal Uhul Vamos lá Bibi, sai da frente Opa, opa Para Parou Parou Ótimo Aqui Eu tenho certeza que vai ser O melhor lugar para nós montarmos a nossa pista Cara Essa pista vai ficar muito grande Eu espero que a nossa invenção Do carrinho Seja compatível com a nossa pista E galera Vamos tentar bater recorde De like nesse vídeo Olha que legal Vamos começar agora A unir todas as peças da pista E vamos espalhar ela por aqui afora E ver como vai ficar Eu acho que vai ficar legal Uhul Vamos lá Vamos começar Ó, já vou começar daqui Colocando as pistas Lucas Vem cá Vem cá pra você ver Eu fiz uma pista nova Cara Uhul Não Epa Não precisou nem chamar ele Ó Lucas, vem cá Eu fiz uma pista nova Essa invenção Essa invenção do carrinho Para Para a pista A pista Cara Você tem que quebrar a pista Antes de começar Ó Você lembra que eu falei Que eu ia fazer um carrinho de controle remoto Sim Tá aqui cara E agora de primeira mão Vamos testá-lo nessa grande pista Para carrinhos Super Mario Sim Vamos lá então Vamos testar Ó, vai ser o seguinte galera Eu vou tentar fazer um circuito com a pista E depois o Lucas vai tentar fazer o dele Deixa eu fazer primeiro Eu sou muito profissional Eu trabalhei tanto nessa pista cara Eu deveria ter a honra Porque eu sou muito profissional O profissional tem que ir primeiro Tá bom Vai lá Deixa eu colocar o carrinho pra você Vamos lá galera Vamos sair daqui de cima aqui Vamos ver Ó Quem conseguir fazer o circuito E voltar Ganha, beleza? Tá Eu não sei se você vai subir essa rampa aqui Porque o nosso carrinho deu rápido Vou mostrar quem é o bonzão De controle remoto De carrinho Tá aí Lucas Uh Funciona Pode ir? Pode ir, vai Um Dois Três E já Uh Já Se sair fora da pista é eu hein Tá Uh, eu achei que ele ia sair fora da pista É mano Vai Subiu Ai, derraba aqui, olha Sobe, vai Não conseguiu subir Pega É minha vez Não conseguiu Para, para, para Dá aqui Dá aqui Deixa eu mostrar como se faz galera Não consegui Ele não conseguiu por causa que ele Não sabe fazer E eu vou conseguir Ó Fraga só pra você ver Vai Colocou na pista A rampa que foi feita pra cair Pode ir Lucas Saiu, saiu Mas foi melhor que o certo Aquilo que aconteceu com você aqui Que você fez o circuito completo Foi pura sorte mano Foi pura sorte Agora eu vou conseguir Vou fazer o circuito completo Um, dois, três e Chape Olha a carreira Ele vai Ele vai Ele ficou agarrado Ele passa Eita mano, caiu Falar pra você é verdade Cara, essa rampa Era pra cair só com o Lucas Não comigo Tá bom Deixa ele tentar mais uma vez Foi pura sorte Ele ter conseguido Fazer o circuito completo Cara Vamos ver se ele consegue de novo Finalmente Agora eu vou conseguir Fazer o circuito Dois, três e já Ele passa Já saiu Eu vi que saiu mano Ó, já flaguei O que que tem que fazer? Ó gente Meu pai está roubando Não, não, não Eu vi o que que tem que fazer Tá trapaceando hein É Pode observar que vai dar Ah não cara Quase que deu Toma Você pode adivinhar quem tá ganhando? Eu Não, por enquanto Eu Gente, eu não sei O que que acontece Naquela curvinha ali O quebra-mola O carrinho não passa Vê se você consegue agora então Vamos ver se vai dar certo Pra ele agora galera Ah, já tô surdo Deixa eu dar uma forcinha Eu acho que a bateria Tá acabando Tá bom Eu vou dar uma nota Ganhei Olha, deu até um cavalo de pau Aqui, cê viu Confesso, confesso Tá bom Não foi dessa vez E agora acabou o carrinho Tá bom Lucas Confesso que você ganhou Agora me dá aqui Me dá uma net Mara, monta aí Vamos ver se eu vou conseguir ganhar do Lucas Nessa aqui Pode ir até com essa E vai Vai ganhar Alfa, louca Tá dando um bom sinal Tchau Carrinho, você tá sendo injusto comigo E eu te criei E era pra você ter ganhado do Lucas Pra mim Tá bom Confesso O Lucas ganhou Dessa vez Mas Eu tô alegre Porque a invenção Foi muito top Galera Então assim Enquanto ele se diverte Com a vitória Eu vou inventar Outra estratégia Pra ganhar dele Tchau pra vocês Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tchau Outra estratégia